Olá, estamos em Besterdão. Este vai ser o vlog mais curto da vida, porque nós já conhecemos a Besterdão, nós só viemos literalmente um dia. Um dia e meio a Besterdão e vamos passar tipo uma tarde em Bruxelas, mas foi só para virmos a um concerto basicamente nos Phoenix. Chegamos até à noite, já dormimos, já tivemos um convívio e não sei quê. Phoenix is odd. Phoenix. Isso vai ser um vlog mais curto. Não tenho muito para mostrar, porque imaginem, em termos de vlog de viagem, vai ser um bocado pobre, porque eu já conheço a cidade e nós não ganhamos de sítio nenhum turístico, porque já conhecemos os dois a cidade. Portanto, é mesmo visita de médico para o concerto, basicamente. E agora viemos almoçar pocas, porque curiosamente as comidas que eu comi holandesas, eu não gostei de nada, quer dizer, não comi todas, mas comi tipo aquelas típicas e não gostei de nada. Portanto, me estava a apetecer, porque me estava a apetecer, na verdade era mesmo um Poké. Pokéball é vida. Eles aqui são bem generosos, tipo, reparem neste Poké. É um daqueles regulares. Então temos dois Pokés, com tipo boas cenas. I love Poké. Já vos mostro aqui o sítio. Chama-se Pokéball. Vamos comer um vestido de fome. Hoje é Black Friday, eu já fiz as minhas compras. Destruí-me completamente na Pat McGrath. Eu vou vos mostrando o que eu consegui. Até já. Já é quase tipo fim do dia, entre aspas, porque é quase fim do dia, tipo luz solar. Tipo, eu não estou a mostrar nada, este vlog é o fiasco maior de sempre, mas nós estamos só a passear pela cidade. Mas tipo, a passear, tipo, casual e não estamos provavelmente a ir a grandes sítios específicos. O único sítio onde queríamos ir era a Bidia Mar, porque é Black Friday. E agora vamos só dar um pulinho à Dumb Square, só porque já deve ter a árvore de Natal. Na altura em que vim cá, também era Natal e eu tinha uma árvore de Natal e ia mexer. Mas já naquela do tipo, ah, aquele check-in tipo Dumb Square, árvore de Natal. E depois vamos para algum lado com os amigos, jantar e depois vamos para o concerto. Isto basicamente é mesmo tipo um vlog minúsculo. Eu não sei se vou poder pôr alguma coisa do concerto aqui, porque a verdade é que direitos de autor. Portanto, não sei. Eu acho que tipo, na prática, eu poderia pôr até 30 segundos de música. No entanto, eu já tentei com outras, vá, com outros artistas. E tipo, basta 5 segundos para me cancelarem os direitos de autor do vídeo. E portanto, não sei até que ponto é que vou gravar o que é que seja do concerto. Eu vou testar, vou testar pôr e vejo se o YouTube me cancela o vídeo ou não. Se não cancelar, vocês verão um bocadinho do concerto. Cancelar. Vou só mostrar tipo a sala, porque aquilo é bem pequenino e é assim tipo uma cena pequenina. Parece quase uma igreja. E that's it. Depois amanhã mostro-vos um bocadinho de Bruxelas, porque vamos lá à tarde e depois back to Lisbon. É assim mesmo aquele short vlog de fim de semana. E não é fim de semana, é sexta e sábado, mas still, you know what I mean. Temos aqui a zona central. Isto aqui é um centro comercial gigante. Parece tipo, estão a ver um Harrods ou um Selfridges ou um Elcort de inglês, vá, tipo. É o que eu tenho de referência. Teve que me afastar porque uma senhora decidiu ver de estar lixo ao meu lado. E depois, para ali, está aquele edifício. Ali é o Madame Tussauds. E isto basicamente é a Dumb Square. Que é Dumb com D-A-M, mas eu como sou parva, que é Dumb no inglês, eu chamo-lhe Dumb Square. Que é tipo a Praça dos Parvos. Só que não, é Dumb Square, não tem nada a ver. Mas eu gosto. Então é a Praça dos Parvos. Supostamente há aqui uma árvore natal gigante, ou pelo menos havia quando eu vim cá há 10 anos atrás. Já não há aqui nenhuma árvore natal deste ano. Oh, se calhar estão a montar ali. Eu na verdade quando vim, há 10 anos atrás, vim a 12 de dezembro. E acho que era ali. Já não sei se era ali, por acaso eu tenho ideia que a árvore natal gigante estava aqui na altura. Já não sei, já não sei dizer ao certo. Sei que estava expectante que houvesse aqui a árvore natal deste ano e não há. Which is quite sad, mas pronto. Está ali um... não, mas é que eu acho que há uma estatueta. Já não me lembro. E ali naquela rua, outra vez, comi umas batatas tipo... Que são tipo umas batatas que vêm num cone, parece... ai eu não vou ser passada a ferro pelo tramo. Não convém. Eu ia ser passada a ferro pelo tramo. Eu comi umas batatas fritas que supostamente são super típicas aqui, que têm tipo um queijo líquido. E eu achei horríveis. Poderá ser num tema contraverso? Poderá. Mas eu não gostei. E pronto, é isto, Dumb Square. É tipo a zona principal. E não há árvore natal, que é triste. Mas pronto. Tem uma Dome de Tussou. Uma Dome de Tussou está sempre ali. E é fixe. Mas vamos só. Mas vamos, a ver a Dime de Tussou. BUILAND. Se inscreva no canal. Estamos no convite para Bruxelas e hoje estou feita sono, nem tanto estou a deixar o vídeo, para vocês verem no domingo. Aprecio o meu esforço, faz favor. Estou irritada, vou mostrar a vida real de uma pessoa com vários trabalhos. É difícil, ok? A minha realidade, a realidade devia ser, eu estava a dormir neste comboio que vai para Bruxelas. Mas a minha realidade é que estou a irritar, porque vocês têm que ter vida no domingo. Vou continuar, porque não se dita por mim, não é verdade? Portanto, chegámos a Bruxelas e claro que temos que começar com um gofre. É esta a ideia, é comer um gofre. No caso, eles têm, portanto, o gofre ali e os 3 euritos. Depois tem os complementos do meu lado, estão a ver? Me dei-se complementos. Vai ser com o chocolate belga, que é o segundo. With hot chocolate belgian. Acho que faz sentido. Nunca estive na Bélgica, portanto vai ser interessante. Não há muito para ver, supostamente, mas também não há muito tempo. E ali, para aquele lado, há um mercado de Natal, que estamos a seguir. Well, aqui estamos. Supostamente é a praça principal, que se chama Creme Palace. E tem o mar de Natal muito gira. E os edifícios têm todos ornamentos e acabamentos de ouro, provavelmente. São muito giros. É assim tudo à volta, é bem bonito. Majestic, em cenas. E gosto, ué. Entre-se é assim bastante imponente, por acaso. It's nice. Está a ficar muito mais escuro do que efetivamente está. Está um dia super limpo e iluminado e claro. É muito, muito giro. Supostamente é uma cidade pequenina, mas só farto a gostar. Está-me a fazer lembrar um bocado a Suíça, Dó. Aqui está o senhor. E já está com os seus ornamentos natalícias. É muito pequenino, Dó. Espero que fosse um bocadinho maior. O senhor que faz o seu pipí é pequenininho. Bem pequenino. Está uma quantidade exorbitante de pessoas a tirarem uma foto ao papazinho. Coitado. Zero privacidade. Não respeita nada a privacidade dele. Digo eu enquanto aproximo, o mais perto possível, dos genitais dele. Estes deixamos onde estivermos, Five Guys, é necessário. Sempre. Eu sei, há pessoas que não gostam, mas eu pessoalmente adoro. Fries. As little fries são imensas, estão a ver. Depois tipo little bacon cheeseburger. Não consigo comer aquelas bodas grandes. E um batido. Chef. Bem... This is it. Foi... Um dia e meio? Dois dias? Engraçado. Imaginem. Um dia e meio. Um dia e meio. Exato. Pronto. Pronto. Como vos disse, deixem-me lá virar-vos para mim. Então, Bruxelas é piquiriri. No entanto, eu acho que, como foi a minha primeira vez e não deu para ver tudo. Se bem que não há muito para ver, que se note. Tipo, nestas duas, três horas que tive na cidade, deu para ver, sei lá, 50%? Probably. Portanto, isto é para voltar outro dia. Mais um dia, acho que será suficiente. Como é que eu não perdi este brinco? Eu não sei. Eu não me lembro nem do apertar, mas também não o perdi. Portanto, olhem. I don't know. Acho que, no meu ver, voltar mais um dia, eventually, porque eu quero ir à Atuérpia, eventually, e fazer, tipo, se calhar um dia Antuérpio, Diego, Bélgica, Bruxelas, neste caso. Porque não há assim muito para ver, pronto. Mas já ficou assim, por alto visto. Fez lembrar a Suíça a certas coisas. Sei que não vos mostrei assim muito, mas também não vi assim tanto. Fui vendo, obviamente, algumas coisas pela cidade, enquanto passeava pelas ruas. Não dava para estar a gravar tudo, ou estava a gravar, ou estava a ver. No entanto, gravei alguns snippets interessantes. Não havia uma personagem qualquer que era o Abubacar. O Abubacar é o dos ídolos. Ah, pois é, é o dos ídolos. É o dos ídolos, é o Abubacar. Pronto, então, o Abubacar dos ídolos está a ser chamado. Opa, é só meio épico. Eu sabia que havia algum Abubacar que eu conhecia. Conhecia de traspas, não é? Anyways, para dizer que chegou ao fim a viagem. É muito giro para as pessoas que nunca foram. Tipo, não é das minhas cidades favoritas europeias de todo, mas é giro. E Bruxelas, por acaso, acho interessante. Tem potencial, mas como é pequenino, mais um diazinho no futuro de passagem, isso será uma boa ideia. E é isto. Possivelmente agora a seguir. Vou ver lojas de aeroporto, because, you know, that's what you do, in the airport. E vou acabar de ditar o vídeo porque, entretanto, uma computadora está a ficar viciada. Uma computadora tem 8 anos. Eu queria que ele durasse 10, mas não sei se vai acontecer. Vou tentar. Mas ele agora chega tipo aos 30% e desliga-se. É complicado porque, não é? Não há fichas em todo lado. Não há fichas em todos os aviões, só há alguns. Não há fichas nos comboios. E então há às vezes on the go, que, vamos dizer em sérios, a minha vida é muito on the go. Às vezes é complicado eu avançar com as coisas, porque chega aos 30% e morreu. Quem é que vos vai desejar um feliz Natal? É a Rita! Ho ho! Ho ho! Tchau! 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 Tchau!